E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago a vocês hoje uma notícia muito da hora, muito top Será o fim do monopólio da Supercell com o Clash Royale? A dominação do jogo Clash Royale hoje no mundo tá gigantesca, mas tá vindo um concorrente à altura Os gráficos estão perfeitos, entendeu? Tem o pré-registro, vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo Eu quero agradecer meu amigo do site ClashRoyaleDicas.com.br que indicou esse novo jogo pra gente aí, vai tá na descrição também Vamos acompanhar aí, a empresa que tá trazendo esse jogo é Game Loft Olha aí, o jogo é deitado, cara, muito da hora, pega a tela toda, é impressionante O jogo é uma cópia idêntica ao Clash Royale, só que com um estilo mais pra guerra, entendeu? Vocês verem aí, ó, as cartinhas, entendeu? A passagem são dos dois lados, a mesma coisa, vai ter tropa aérea, vai ter terrestre Os gráficos estão impressionantes, estão top demais Acredito eu que esse jogo não vai superar o Clash Royale Mas vai ganhar muito espaço no mercado E quem é youtuber vai curtir demais, vai poder trazer um jogo diferente Olha isso, olha ali, ó A base das cartas ali, o Elixir, que a gente fala, fica na lateral ali Você vai poder montar o seu deck, parece igualzinho, com oito cartas O Elixir vai até o 10 também, vai enchendo ali, cara, as bases São gráficos fora do normal, fora do normal Eu tô achando o gráfico desse jogo aqui até mais bonito do que o do Clash Royale Vamos ver se a dinâmica, a jogabilidade vai ser igual, entendeu? Eu, com certeza, como eu transformei meu canal em games Eu vou estar trazendo pra vocês esse jogo quando eu lançar Eu já fiz o meu registro, entendeu? Meu pré-registro, agora só vou aguardar chegar Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia Deixa no comentário aí o que vocês acham desse jogo Se realmente ele vem pra bater de frente com a Supercell de Clash Royale E quem gostou aí, de novo, vai ali embaixo Se inscreve no canal, deixa o like Tamo junto, abração Fui!